Bom, provavelmente, né, vocês já devem ter visto a série Round 6. Enfim, ela está fazendo muito sucesso aí, principalmente no Brasil, pela Netflix. E agora, um número foi vazado ali em algumas cenas da série. O que vai ligar pra esse número? É isso mesmo. Tá aí, galera, tranquilo? Meu nome é Gustavo Henrique. Beleza, meu parceiro, só de boa. Espero que você também esteja só de boa, tranquilo. E é isso, galera. É isso mesmo que vocês viram na thumb do vídeo. No título do vídeo e o que eu falei no início do vídeo. A gente vai sim hoje ligar para o número do Round 6. Como vocês sabem, séries aí, por exemplo, Round 6, filmes da Annabelle, vários filmes de terror. Eles sempre lançam, acabam vazando ali algum número durante algumas cenas ali que acontecem na série. Ou no filme, tanto faz. Só sei que tem ali alguns números que são vazados de telefone. E sempre, sempre quando tem isso, alguém vem no YouTube, faz um vídeo ali reagindo, ligando para aquele número. E sempre a resposta é bem assim, apavorante, misteriosa e chocante, né? Porque acontecem umas coisas bem bizarras quando a gente liga. Mas bora lá então, né? Ligar para esse número aí do Round 6. Vale lembrar que tinha um número principal, que até mesmo o clone fez um vídeo. Eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês estarem lá assistindo. Sobre o primeiro número ali que foi vazado na série. E ele acabou ligando lá. Teve algumas respostas bem macabras, sabe? Aconteceu várias coisas ali durante aquela ligação que ele fez para aquele número da série. E depois disso, a série acabou ressaltando aqui na internet toda. E esse número que eles vazaram ali na série, era um número qualquer. Eles jogaram ali vários números assim, aleatórios. E foram montando ali um telefone. Só que numa dessas, teve uma grande sorte aí, de ser o telefone de uma pessoa que inclusive mora lá na Coreia. Como vocês sabem, a série é coreana. E essa pessoa também é coreano. As pessoas acabaram começando a ligar, né? Porque sempre que tem isso, eu já falei para vocês aqui. Números em séries, essas coisas, o pessoal quer ligar para ver o que acontece. Então várias pessoas ligaram pela curiosidade. E acabaram aqui ligando para esse homem ali, coreano. E ele recebeu diversas ligações sem parar. Mas depois a série, acho que teve que pagar indenização para ele. Porque a série só foi ali, né? O pessoal não tinha nem noção. Só foi colocando números aleatórios e deu uma bela, uma baita de sorte. Se era o número do coreano, do rapaz que morava lá na Coreia. Como é que pode acontecer isso? Mas aconteceu. Então vamos lá, chega de enrolação. Nesse vídeo eu nem preparei roteiro nenhum. Só estou falando aqui com vocês. Então nem sei quantos minutos que vai ficar esse vídeo aí. Só bora que eu quero ver agora, na prática aqui, que vocês pediram, principalmente quem estava na live de segunda, que inclusive a gente fez a live sobre a série Round 6. Vai lá, link aqui na descrição. Vai assistir lá, porque está show de bola a live que a gente fez sobre a série Round 6. Demorou? Vai lá, eu aguardo você na live. E nessa live o pessoal acabou pedindo. E é isso que a gente vai fazer agora. Lembrando que a gente tem que fazer uma gambiarra aqui, porque você tem que colocar o DDD lá do país, lá como é da Coreia. Então é um outro DDD, é alguns números aqui bem complexos que a gente tem que colocar, para dar certo lá, para ligar para o outro país. Falam vozes estranhas, bizarras, sons bem sinistros. Estou com medo, hein? Discagem incorreta. Verifique o número chamado e ligue novamente. Fala que está a discagem incorreta. Verifique o número novamente. Vamos tentar de novo. Eu já já vou falar o porquê que está acontecendo isso. Vamos tentar aqui de novo, só para mostrar para vocês que não vai dar certo. Olha, ele demora a chamar, daí quando chama fala que está a discagem incorreta. Por que isso? Antes, até mesmo no vídeo que o clone fez, e que o clone mostrou ali que ele tinha ligado, tinha dado certo. Depois, teve aquela história ali, aquela mudança, né? Que a Netflix pegou e tirou esse número do ar ali. Aquela cena que mostra os números, que tinha vazado, e até o coreano trocou de número. Então, às vezes, o número original agora, que está na série ali, mudaram ali pela edição de vídeo, eles conseguem fazer isso. O número que estava ali antes, que é esse aqui, que a gente está ligando, às vezes eles trocaram para um outro número, só para a gente não ficar ligando mais para esse, entendeu? Essa é uma das explicações que pode não estar dando certo agora, que para mim está ligando para o mesmo número que o clone, o youtuber aí bem famoso aqui de Londrina, no meu estado, inclusive, fez um vídeo aí ligando e reagindo ao número do Round 6. Então, vamos ligar aqui novamente para ver o que vai falar. Se falar discagem incorreta, vou estar dando uma olhada aqui de novo, se eu não escrevi, se eu não coloquei nenhum número errado, mas com certeza não, porque está tudo certinho mesmo. Ó, ele demora a chamar. Ó. Discagem incorreta. Verifique o número chamado e ligue novamente. Então, galera, vocês viram aqui que eu tentei ligar, não deu certo, e vou ligar mais uma vez aqui para provar para vocês que não está dando certo, que eu estou tentando mesmo, tá bom? Agora eu não vou colocar aí na tela. Vocês vão ver por aqui mesmo. Ó aí, ó, está chamando. Vai estar invertido aí para vocês na tela, mas dá para imaginar aqui que é o, né, que eu estou ligando. Ó. Demorou um pouco, está demorando um pouco, igual a das outras vezes. E ó. Ele só dá isso, galera. Eu até anotei aqui na minha mão, como eu falei para vocês, vi o vídeo do clone, o número ali, ele ligou certinho, ó. Vou até conferir aqui. Está igualzinho, galera. O que eu anotei aqui na minha mão está igualzinho no número do celular. Então não é possível estar incorreto, como diz ali a mulher, né, discagem incorreta. Eu poderia ter escrito algum número errado, mas não é não. Vou estar mostrando aí para vocês o vídeo em que o clone mostra que ele está fazendo a ligação para essa série, para esse número aí da série do Round 6. Vocês podem ver ali, inclusive, na capa ali do vídeo dele. Olhem ali para vocês verem. Tem um número bem certinho, dá para vocês olharem aí. Editor, coloca a imagem da capa do vídeo dele. em que mostra ali o número do celular que ele está ligando lá da série do Round 6 aí. Esse número misterioso que a gente está tentando ligar. Ó, para vocês verem, é a mesma coisa do que eu falei aqui, do que eu coloquei no celular e está dando discagem incorreta. Mas por que será que não está dando certo? Tem os motivos sim, galera. E agora a gente vai falar o que aconteceu. Um telefone real mostrado na série Round 6 será removido dos episódios. porque é de uma pessoa, como eu falei para vocês, desse rapaz que mora lá na Coreia e ele denunciou ali, fez várias denúncias para a Netflix, reclamando, querendo uma indenização, alguma coisa que possa ser feita. E é o que eles vão fazer agora, retirar esses episódios aonde está o número de telefone ali aparecendo. Porque as pessoas estão ligando para ele 24 horas por dia. vai ver que é isso que não está dando certo aqui também. Todo mundo ligando ali, imagina só você recebendo ligações 24 horas por dia. Você está no serviço, está recebendo ligação. Está na escola, está recebendo ligação. Em todo lugar que você vai, caramba, né? Fica recebendo ali ligações 24 horas por dia é muita coisa. E é isso que esse cara aí está passando. Na verdade, eles digitaram ali, como eu falei para vocês, já um número aleatório e acabou do nada que coincidência de chegar ali em um número real. Quem ia imaginar que ia ser um número real de uma pessoa que mora lá na Coreia ainda, né? Onde a maioria dos personagens são da Coreia e a série também é. Bom, se são coincidências, eu não sei. O que vocês acham, galera? E eu acho que é por isso e teve vários outros motivos que eu falei aqui ao longo desse vídeo que podem estarem acontecendo aí para que tudo isso não esteja dando certo para que ligar para esse número não esteja dando certo, tá bom? Eu fiz aqui quatro ligações para vocês no celular da minha mãe. Não deu certo. Aliás, ligava, chamava, mas falava que a discagem estava incorreta, sendo que não tinha nada incorreto. Às vezes, eles colocaram isso porque tem várias pessoas ligando 24 horas por dia ou até mesmo o rapaz, o coreano lá, resolveu bloquear esse número porque realmente é um prejuízo para ele, né, galera? É um cômodo assim. imagina só 24 horas. Fala aí, seja sincero para mim se vocês iam aguentar 24 horas alguém ligando para você toda hora, toda hora, toda hora. Enche o saco demais. Então é isso então, galera. A gente ligou aqui para vocês. Não deu para comprovar algumas coisas sinistras que aconteceram justamente pelo motivo porque essa informação saiu no dia 8 do 10 de 2021. Agora, no ano em que estamos gravando esse vídeo e hoje já é dia 14 então pode ser que eles já tenham editado tirado todas essas cenas ali da Netflix aparece esse número e mesmo assim a gente acabou vendo o vídeo do clone e ligando para esse mesmo número mas mesmo assim eles podem ter como eu falei para vocês o próprio coreano lá que está recebendo ligações o dia todo pode ter bloqueado pode ter tirado o chip ele pode ter feito alguma coisa para as pessoas não conseguirem ligar mais porque está insuportável o negócio lá. Então são vários motivos que estão contribuindo para isso acontecer. É esse o motivo que a gente não conseguiu ligar. Pelo menos a gente tentou aqui para vocês. Como prometido eu falei eu vou trazer esse vídeo vou trazer sem roteiro nenhum só falando aqui com vocês não sei quanto tempo vai dar esse vídeo mas enfim espero que você tenha gostado se você gostou aí bem que a gente não conseguiu ligar escutar vozes macabras sinistras como a galera toda estava falando aí na internet mas se você já gostou deixa o seu comentário aqui embaixo deixa muitos likes também porque para a gente fazer assim um esforço aqui é bem grande para a gente estar gastando crédito ligando lá para outro país vocês não sabem o valor que gasta e várias outras coisas que a gente teve que fazer aqui inclusive pegar o celular da minha mãe mas é isso galera espero que vocês se inscrevam no canal e ativam o sininho da notificação aí porque toda terça e sexta às 18h30 tem vídeo novo aqui no canal beleza? Não percam nenhum vídeo só curiosidades aí notícias bombásticas sobre tudo eu aguardo vocês no próximo vídeo inclusive na live de sábado amanhã então é isso galera falou até mais e aí Obrigado.